Olá amigos, esse é o Repórter Antiquadro, testemunha factual da história. O Repórter Antiquadro é um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquadros ao tempo que, canonicamente, às sextas-feiras, às 8h25, traz um tema novo relacionado à história. E hoje iremos falar sobre a Valita. Quer acompanhar? Após a vinheta. A Valita foi uma fabricante de eletrodomésticos nacional e sua origem tem por nome de seu casal fundador, Valdemar e Lita Clemente. Falemos um pouco sobre sua história. Desta empresa de denominância Luminoteca, Valdemar Clemente Limitada. Nesse período, o descendente alemão Valdemar Clemente era então engenheiro da norte-americana General Electric. E no ano de 1939, Valdemar monta um escritório de representação da companhia, uma pequena fábrica no largo do Arolt, desenvolvendo tomadas, plugins, interruptores e demais materiais elétricos. Como consequência, logo no ano seguinte, a companhia, inicialmente instalada num pequeno terreno de cerca de 500 metros quadrados, na rua Álvaro Alvim, número 79, no bairro paulistano da Vila Mariana. E a companhia passou a se especializar na fabricação de iluminação flúor florescente, tornando-se referência nacional de qualidade no setor. No ano de 1943, a Valita projeta seu nome ao ser convidada pela Ford e outras montadoras de automóveis para colaborar numa alternativa para o racionamento de combustível por conta da Segunda Guerra Mundial. E tal alternativa adotada foi o gasogênio. E a companhia começa a produção de motores elétricos para as ventuinhas de refrigerações para veículos movidos a gasogênio. A fabricação dos motores foi tão bem sucedida, que no ano seguinte, Valdemar se associa com seu irmão, Antônio, dando início à produção de eletrodomésticos. E Sofcorre, após Valdemar adquirir um liquidificador importado, e após estudar o equipamento, ele lança o primeiro liquidificador nacional. E assim surge o Valita Neutron. A empresa passou a ter o nome social de Eletroindustrial Valita Limitada, E o nome da companhia se dá por conta do casal fundador, Valdemar e Lita Clemente. E Lita, que foi a esposa de Valdemar, que teve grande participação no desenvolvimento da companhia. E o nome que viria a ter peso na questão de qualidade e garantia de seus produtos. Em 1945, a Valita produz o primeiro ventilador de origem nacional. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, começa a produção dos eletrodomésticos nacionais, e também começa a surgir no mercado uma grande variedade de aparelhos eletrodomésticos importados. E a Valita evolui com os projetos próprios, e no ano seguinte são produzidas as primeiras batedeiras nacionais pela marca Valita. Os nomes liquidificador e centrífuga foram assim batizados pela marca. E no ano de 1947, a empresa se torna uma sociedade anônima com capital de um milhão de cruzeiros velhos. Agora sendo Eletroindústria Valita Sociedade Anônima. A companhia não se limitava apenas a produzir os equipamentos eletrodomésticos, mas também a ensinar o consumidor a como utilizar o mesmo, e a produzir a culinária com as suas receitas, através da Escolinha Valita, em 1953. No ano de 1955, a Valita exporta ao Uruguai. Nesta mesma época, ela alcança a marca de meio milhão de equipamentos eletrodomésticos produzidos. Dois anos depois, no ano de 1957, a companhia lança o motor monofásico e os aplica em seus produtos. Desculpe. No início da década de 1960, a razão social da companhia é alterada novamente, passando a ser Eletroindústria Valita Limitada. E no final da década, a companhia inicia a construção de uma nova fábrica em Jurubatuba. Nome complicado. Na avenida Engenheiro Eusébio Estevalx, 823, no bairro Capela do Socorro Barra Interlagos, na região de Santo Amaro. Agora vamos falar um pouco sobre a compra da Valita pela holandesa Philips. A marca holandesa Philips decide, no ano de 1971, a compra da Valita Eletrodomésticos Limitada. E a razão social passa a ser Philips do Brasil Divisão Valita. mantendo a marca com o nome devido ao seu peso no mercado nacional e ampliando sua participação no mercado de eletrodomésticos na América do Sul e principalmente no Brasil. No ano de 1994, vem a falecer o seu fundador, Valdemar Clemente, aos 89 anos de idade. Agora, em janeiro de 2000, a companhia inaugura uma fábrica na cidade mineira de Varginha e em 2004 ela passa a se chamar Philips Valita, que é o nome que você encontra atualmente nos produtos da marca Valita. São os produtos da Philips Valita. Ainda existem produtos Valitas também. Esse é um resumo da história das grandes marcas e, para não dizer, uma pioneira no ramo de eletrodomésticos nacional. Dava para falar também sobre a Vapza, que era a Valita Auto Peça Sociedade Anônima, porém deixaremos essa para outro vídeo. E é isso, meus amigos. Gostaram desse breve resumo da história da Valita? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nossos vídeos quentinhos quando os mesmos saem do forno e ajuda o canal a continuar levando conteúdo à plataforma. Gostou dessa transmissão? Acha que somos merecedores de seu like? Deixe seu like. Seu like é importante para o engajamento do canal e para a divulgação de nossos vídeos. Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função deslike, mas simplesmente clicar em não gostei ou não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistirem mais a essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até a próxima e tchau!